Olá queridos, eu desejo a todos vocês um feliz ano novo e que tenhamos um maravilhoso 2024. E pra começar esse ano eu gostaria de trazer um vídeo diferente aqui no canal, que abrirá outras possibilidades de vídeos. Afinal, eu não costumo fazer histórias de filmes de animação e nada melhor do que começar com um dos meus favoritos, que é Kung Fu Panda. Afinal, Kung Fu Panda 4 foi anunciado e com esse vídeo poderemos recapitular tudo o que aconteceu nessa história que tem um universo muito legal. E assim vocês já vão com tudo fresco na mente para assistir o quarto filme. Então agora sintam-se livres para recomendar também aqui nos comentários histórias de outros filmes de animação que vocês acham que seriam legais aqui no canal. Também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder essas próximas histórias. E com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Kung Fu Panda. E tudo começa há mais ou menos mil anos atrás, quando na ilha de Galápagos nasce uma tartaruga que ficaria conhecida como Oogway. E nessa época o mundo era extremamente caótico, cheio de guerras e desequilíbrio. Então o Oogway buscando ao contrário disso, ele meditou por tanto tempo e acabou criando uma técnica que ficaria conhecida como Kung Fu. Sim, ele foi o criador do próprio Kung Fu. E a partir daí ele começou a viajar o mundo tentando encontrar alunos e passar esse conhecimento que ele acreditava que poderia trazer equilíbrio para o mundo. E assim ele teve uma viagem de descobertas até chegar em um local específico na China. Em uma colina com uma vista para o vale, ele sabia que ele tinha encontrado o lugar que ele chamaria de lar para sempre. E assim que ele acaba fundando o Vale da Paz. Começando uma comunidade onde ele aperfeiçoaria o seu Kung Fu para assim conseguir proteger aquele lugar. Sendo o Palácio de Jade uma das criações mais importantes para o treinamento Kung Fu. E como nessa época o mundo era cheio de guerras e batalhas, o próprio Oogway acabou liderando um exército ao lado de um guerreiro chamado Kai, que se tornaria o seu melhor amigo. Porém um dia em uma emboscada, o Oogway fica gravemente ferido e o Kai o carregou por dias em busca de ajuda. E foi assim que eles encontraram uma vila secreta de pandas, que usava uma técnica jamais vista antes por eles de controlar o Chi. E assim que eles conseguem curar o Oogway, que acabou ficando fascinado por aquele poder. Ele e o Kai então ficam com os pandas por um tempo para aprender essa técnica. Só que o Kai era extremamente ganancioso. E ao ver o poder que ele poderia ter com essa técnica, ele acaba usando para conseguir roubar o Chi de outros grandes guerreiros. Ficando assim com seus poderes e ficando cada vez mais forte. E o seu objetivo era literalmente conquistar o mundo com isso. E foi aí que o Oogway teve que se opor ao seu melhor amigo, tendo a batalha mais difícil de toda a sua vida. Porém mesmo assim ele conseguiu derrotar o Kai, o mandando diretamente para o mundo espiritual. Onde o Kai jurou a sua vingança mesmo que isso demorasse muitos e muitos anos. E foi mais ou menos nessa época que também surgiu a lenda do dragão guerreiro. Isso porque em uma das jornadas do Oogway, ele se uniu a um grupo de quatro guerreiros do Kung Fu chamado Quatro Constelações. E o objetivo deles era impedir que seu mestre, o Jin Zhao, roubasse toda a fonte de Chi do mundo. Só que esse cara foi o primeiro conhecido como o Dragão Guerreiro. Então o Oogway teve uma profecia e com isso ele criou a lenda do Dragão Guerreiro. Que surgiria com um poder ilimitado, que seria capaz de proteger e equilibrar o mundo do Kung Fu. Mas por muitos anos isso não foi necessário. Afinal a paz reinava dentro do Vale da Paz. O Oogway não era mais um guerreiro ativo, se tornando mais um sábio conselheiro. Até que um dia aparece em sua vida o Shifu. Este pequeno panda vermelho viajava junto com seu pai vendendo talismãs mágicos que supostamente eram para curar os enfermos. Mas tudo isso não passava de um truque do pai do Shifu que era um verdadeiro pilantra. Ele sempre foi muito egoísta e só pensava no dinheiro. Tanto que quando o Shifu completou cinco anos, ele o abandonou deixando-o na frente do palácio de Jade. E foi aí que o Oogway acabou o acolhendo como um verdadeiro filho para ele. Ensinando tudo o que ele sabia sobre Kung Fu. Nesse meio tempo houveram outros alunos também. Como o Tao Tai. Que tinha uma grande habilidade com mecânica e criação de máquinas. Porém o seu Kung Fu não era nada bom. E por isso ele sentia inveja do Shifu que evoluía cada vez mais em suas habilidades. Então para compensar ele acabou criando uma máquina gigantesca e muito poderosa. Mas isso ia contra a pureza do Kung Fu. E por isso ele acabou sendo expulso do palácio de Jade. Guardando um grande ressentimento com eles. E depois veio o Joondi. Que também era um panda vermelho e tinha as habilidades muito parecidas com o Shifu. Mas o Oogway tinha um relacionamento muito mais próximo com o Shifu. E isso fez ele escolhê-lo como seu sucessor no palácio de Jade. O Joondi então ficou extremamente enfurecido por não ter sido escolhido. Se rebelando contra eles e indo embora. E no meio disso também teria a antiga formação dos Cinco Furiosos. Do qual o próprio Shifu fazia parte. Junto com o Mestre Elefante, o Mestre Galo. O Mestre Leopardo da Neve. E também a Mestre Feng Wang. Que era a líder e a mais poderosa de todas. Eles eram extremamente fortes. E um dos seus grandes feitos foi derrotar o Jing. Um antigo aluno do Oogway. Que tinha um poder de controle mental extremamente poderoso. Inclusive ele foi responsável pela extinção dos Monge Macacos. Apenas pelo fato de que ele estava entediado. E fez todos eles pularem do penhasco. Mas apesar de ele ser tão poderoso assim. Os Cinco Furiosos dessa época conseguiram derrotá-lo. Porém um dia eles lutariam também contra um demônio. Que acabou sendo selado dentro de uma espada. E essa espada poderia corromper quem a usasse. Então o Shifu decidiu jogar essa espada na lava. Para ninguém conseguir usá-la. E isso causou um grande desentendimento dentro do grupo. Que achava ele fraco e medroso por achar isso da espada. E para piorar um tempo depois. A Feng Wang. Que estava treinando muito e ficando cada vez mais poderosa. Tinha a mentalidade de quem era o mais forte. E deveria dominar quem era o mais fraco. Subindo para a cabeça o desejo de tomar o lugar do próprio Ogway. Se rebelando contra ele em uma batalha. Que surpreendentemente para ela. Ela acaba sendo derrotada com facilidade até. Mas ela consegue escapar dali. Afinal ela conseguia voar. E depois disso a formação dos Cinco Furiosos. Acaba se desfazendo. Porque eles já estavam ali meio abalados. E depois disso eles se separaram definitivamente. E esses não seriam os últimos discípulos do Ogway. Ele ajudaria muitas pessoas com o seu conhecimento do Kung Fu. Como por exemplo o Mestre Hiro. O Mestre Boitoró. E o Mestre Crocodilo. Que eram literalmente moradores de rua. E se tornaram um dos maiores e mais lendários mestres do Kung Fu. Mas enfim, nessa época também existia uma outra população muito importante. Que era governada pelos pavões. Era uma sociedade feliz, próspera. E eles eram conhecidos por terem inventado os fogos de artifício. Que serviam ali para suas festividades. Porém o filho dos governantes. Chamado Lord Shen. Acaba vendo um potencial bélico nesses fogos. Começando a usar eles para a guerra e a conquista. E um dia uma vidente acaba prevendo que se o Shen continuasse nesse caminho. Ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco. E ele acaba ouvindo isso. E deduz que esse guerreiro só poderia ser um panda. Unindo assim o seu exército de lobos. Ele começa a fazer uma extinção dessa espécie. Atacando todas as aldeias desses pandas que viviam pacificamente. Alguns deles conseguiram fugir para terras distantes. E um panda em particular chamado Lotus. Acaba sendo salvo pela sua mãe. Que o coloca dentro de uma cesta com legumes. O Shen então volta para sua casa. Achando que seus pais estariam orgulhosos do que ele fez. Mas eles estavam completamente aterrorizados. O seu filho se tornou uma vergonha para o reino. E assim ele acabou sendo expulso. Humilhado ele jurou que voltaria para sua vingança. Conquistando não só o seu reino. Mas também toda a China. E aquele pequeno bebezinho panda sobrevivente. Acaba parando em um restaurante sendo descoberto pelo senhor Ping. Que acabaria o adotando como um verdadeiro filho. Dando o nome dele de Po. Cuidando dele mas principalmente o alimentando. Afinal ele era um verdadeiro saco sem fundo. E assim ele cresceu no restaurante do seu pai. Que servia a melhor sopa de macarrão de todo o Vale da Paz. Mas ele não queria seguir necessariamente o sonho do seu pai. Virar um cozinheiro. Então ele procurava por outras alternativas de emprego. Um dia inclusive ele escreveu uma lista de profissões que ele poderia ter. E nesse mesmo tempo o Chifo estava treinando a tigresa. Afinal ela era uma órfã que não sabia controlar toda a força que ela tinha. E ele conseguiu fazer ela controlar isso. Mas ela acabou não sendo adotada por ninguém. Então o próprio Chifo acabou acolhendo ela. Porém ele não respeitava o estilo de luta de tigre que ela tinha. Tentando ensinar o Kung Fu tradicional engessado ali. Ela não conseguia progredir muito. Até que um dia ele acabou ficando doente. E o Vale seria atacado. E ele não confiava apenas nela pra conseguir proteger. Dando um pergaminho pra ela chamar outros quatro guerreiros que eram conhecidos dele. Só que no meio do caminho esse pergaminho acaba sendo trocado com aquele que o Po acabou escrevendo as profissões que ele poderia ter. E a tigresa vai atrás de pessoas que tem essa profissão. Encontrando então o macaco que era um comediante ali, um zoeiro. A víbora que era uma dançarina. O louva-deus que era um médico. E a garça que era um zelador. E claro que nenhum deles tinha uma formação de Kung Fu de verdade. Mas cada um tinha uma história por trás onde eles desenvolveram os seus próprios estilos de luta. Então o Ogway dizendo que essa coisa de coincidência não existe. Coloca os cinco ali para lutar juntos. E acaba dando muito certo. Os cinco lutam em sincronia e conseguem derrotar o vilão maravilhosamente. E foi exatamente nesse momento que o Po viu eles lutarem. Sem saber que indiretamente foi ele mesmo que acabou escolhendo essas pessoas. Mas foi aí que ele percebeu que o que ele realmente queria ser era um mestre no Kung Fu. Mudando assim o rumo da sua vida e também no próprio Vale da Paz. Que agora tinha uma nova formação dos cinco furiosos. Porém o Po ficaria com receio de contar esse seu sonho para o seu pai. Afinal ele queria que o Po herdasse o restaurante. E ele acabou não contando nada para não magoá-lo. Mas nesse momento as coisas mudariam por completo. Afinal o Chifo antes mesmo de treinar a tigresa. Teve um outro aluno prodígio chamado Teilong. Este que foi encontrado e treinado pelo Chifo. Tinha um gigantesco potencial e se tornou um guerreiro muito incrível. Afinal o Chifo acreditava que ele poderia se tornar o dragão guerreiro. E ele colocou esse sonho na cabeça do Teilong também. Que treinou e treinou exaustivamente por toda a sua vida. Porém quando chegou a hora. O Ogwen acabou não elegendo ele como o dragão guerreiro. Afinal ele sabia o tanto de ódio que existia dentro dele. E isso se comprovou quando ele ouviu a notícia. Ficando extremamente enfurecido fora de si atacando o Vale da Paz. O Ogwen então acabou derrotando ele com muita facilidade inclusive. E criando uma prisão especial para ele de máxima segurança. E agora depois de muitos anos. O Ogwen teria uma visão de que o Teilong conseguiria escapar. E agora seria o momento de encontrar o próximo dragão guerreiro. E para fazer isso eles promoveriam um festival onde toda a cidade participaria. E é claro que o Poki ia estar presente lá nesse momento. Só que as escadas para chegar até o templo eram inacabáveis. E para piorar o seu pai disse que ele só poderia agir se ele levasse um carrinho de macarrão. Bom ele até tenta levar esse carrinho. Mas ele acaba desistindo no meio do caminho. E após lutar muito para conseguir chegar até o final. Ele chega no último segundo quando as portas se fecham. Igualzinho um atrasado do Enem. Mas ele não se daria por vencido. Tentando pular o muro e falhando de diversas formas. Até que ele se amarra em uma cadeira com um monte de fogos de artifício. E seu pai chega nesse momento para impedi-lo. Só que ele finalmente decide dizer a verdade. Falando que o seu verdadeiro sonho é o Kung Fu. E é por isso que ele queria ir até lá. E não exatamente do jeito que ele queria. Ele acaba conseguindo entrar. Se está befando bem no meio do templo. E quando ele acorda ele vê o Uggwein apontando para ele. Todo mundo estava muito confuso para saber para quem ele estava apontando. Que seria o próximo dragão guerreiro. Mas por fim ele confirma que sim. Aquele panda seria o próximo dragão guerreiro. E apesar da população comemorar e estar feliz com isso. Os outros guerreiros ficaram muito confusos. Principalmente o Shifu. Falando para o Uggwein que o que ele tinha feito foi um erro. Mas ele já tinha decidido isso. Mas mesmo assim ninguém ali acreditava nessa decisão. E eles botariam muito medo no Po para ele desistir de ser o dragão guerreiro. Mas nada parecia dar muito certo. Por fim o Teilong acaba realmente conseguindo escapar. Por conta da própria ave que foi mandada de mensageiro para eles aumentarem a segurança. Que acaba caindo uma pena dela até onde estava o Teilong. E ele usa essa pena como chave para conseguir escapar dali. E derrotar o exército de mil rinocerontes que guardavam a sua prisão. E o Shifu descobrindo que ele tinha escapado. Ele corre até o Uggwein para conversar com ele. E a tartaruga pede para que ele tenha fé na decisão que ele tomou. E apesar de parecer impossível porque o Po não sabia nada. Era impossível ele conseguir vencer o Teilong. Ele ainda assim iria tentar. E é nesse momento que temos uma das cenas mais emocionantes. Quando o Uggwein passa o seu cajado e o seu legado para o Shifu. Decide que chegou o momento dele deixar aquele mundo. Desaparecendo entre as flores do persegueiro. E agora seguindo a vontade do seu mestre. O Shifu avisa os outros guerreiros que o Teilong escapou. E o único capaz de detê-lo seria o Po. E nem mesmo ele colocou fé nisso. Na verdade ele tentou até fugir. O Shifu então vai atrás dele para pará-lo. Mas nem mesmo ele tem uma resposta de como ele vai se tornar o Guerreiro Dragão. E nessa situação desmotivadora. Os cinco furiosos decidem escapar na noite para combater o Teilong sozinhos. Porém no dia seguinte, o Shifu percebe que quando o assunto é comida. O Po faria qualquer coisa para consegui-la. Demonstrando na verdade que ele tinha um grande potencial. Se ele usasse os estímulos corretos. Nesse caso, a comida. E assim o Shifu começa o seu treinamento com o Po. Que é extremamente efetivo. Depois desse longo dia treinando. Os furiosos acabam aparecendo completamente derrotados. A Vinal luta contra o Teilong foi um desastre. Então o Shifu decide que essa é a hora do Po receber o pergaminho sagrado. Que foi criado pelo Ogway. Deveria ser entregue apenas para o Dragão Guerreiro Escolhido. Porém quando o Po abre esse pergaminho. Ele não tinha nada lá dentro. Era uma folha dourada meio refletiva. E por isso mais uma vez eles estavam sem nenhuma esperança. O Shifu pede para que o Vale seja evacuado. Enquanto ele sozinho iria atrasar o Teilong. E meus amigos, essa luta é muito intensa. O Teilong guarda um ódio acumulado de tantos anos. Afinal foi o Shifu que colocou na cabeça dele que ele iria ser o próximo Dragão Guerreiro. E como toda aquela frustração ocorreu por dentro. O Shifu até tenta conversar com ele. Mas de nada adianta. Enquanto isso, todo mundo está sendo evacuado. E o Po está voltando para o restaurante do seu pai. Quando ele chega lá, ele se desculpa e fala que estava mal por não conseguir deter essa ameaça gigantesca. Mas o pai dele diz que está tudo bem. E decide que irá revelar o ingrediente secreto da sua sopa de macarrão finalmente para ele. E por fim, esse ingrediente era na verdade nada. Afinal, o que o tornava especial era o sentimento de achar ele especial. E foi exatamente nesse momento que o Po entendeu tudo. Aquele pergaminho era exatamente isso. Ele não tinha nada. Porque era para o Dragão Guerreiro se olhar naquele reflexo. Entender que não tem nenhum segredo especial. Ele é especial. Tudo o que ele precisa está dentro dele. E assim, mesmo sem experiência nenhuma, ele começa a sua luta contra o Tailong. E mesmo ele sendo atrapalhado, ele vai se acostumando ali no meio da batalha. E aí ele começa a dar muito trabalho para o Tailong. Até chegar o momento que ele não consegue fazer mais nada contra o Po. E nesse momento, quando ele já está muito cansado, o Po decide usar o golpe do dedo Ushi. Uma técnica do Shifu que ele acabou aprendendo meio que sozinho. E sim, realmente funcionou. Depois de falar Skadushi, acontece uma gigantesca explosão dourada. E o Tailong foi banido diretamente para o mundo espiritual. Assim, salvando todo o Vale da Paz. E ganhando de vez o reconhecimento de todo mundo como o Dragão Guerreiro. Terminando assim o primeiro filme. E no segundo, o Po entraria em uma jornada de autoconhecimento. Afinal, quando ele estava lutando contra uns lobos ladrões. Um símbolo na armadura deles acaba fazendo ele ter um flashback da sua infância que ele nem lembrava mais. E assim ele vai até o seu pai Ping para perguntar sobre a sua mãe. E aí ele acaba conhecendo toda a verdade de como ele encontrou o Po. E infelizmente ele não conseguiria dar mais informações sobre os seus verdadeiros pais. Afinal, ele não tem nem ideia de quem eles seriam. Mas de qualquer forma, enquanto isso, o que aparece agora é o Lorde Shen. Que continua os seus planos de conquistar as cidades. Se opondo aos três mestres lendários. E apesar do Shen ser muito forte, ele não é nada páreo para eles. Só que ele teria uma carta na manga. A sua arma de fogos de artifícios extremamente poderosa. E usando ela, ele acaba matando o mestre Rino Trovão. Uma notícia que se espalharia rapidamente chegando no mestre Chifo. E assim ele manda os furiosos junto ao Po para derrotá-lo. E chegando lá na cidade, a primeira coisa que eles veem é que ela está tomada por um exército de lobos amando do Shen. Então eles tentam ser discretos, mas o Po estraga tudo. E assim eles acabam se trombando com o mestre Bo e o mestre Crocodilo. Que depois de ver o seu amigo ser executado por aquela arma, estão completamente com medo. Então eles já desistiram e não querem nem sair daquela prisão e não vão unir forças com os outros. Nisso mais guardas aparecem, eles vão atrás do chefe deles. E por fim o Po decide se entregar e isso meio que fazia parte do plano dele. E assim eles são levados até o Shen. Que acreditava que o Po estava ali para vingar o que o Shen fez há muitos anos contra os seus familiares e a sua espécie. Mas acontece que o Po não fazia nem ideia de quem era o Shen. Ele só estava seguindo ordens do Chifo e nada mais. Mas de qualquer forma eles conseguem escapar, lutam contra o Shen, destroem o seu canhão. E no momento que o Shen abre as suas penas para parecer maior, o Po novamente tem um flashback de quando ele era um bebê. Finalmente entendendo que tudo foi culpa do Shen. E isso deixa ele completamente impactado e sem reação, dando a chance do Lord Shen conseguir escapar. E é aí que ele descobre que ele na verdade tinha mais um monte de canhões. Eles então conseguem escapar dali, mas eles teriam muito mais trabalho do que eles pensavam. Afinal o Shen tinha muito poder com todos aqueles canhões. E o seu plano principal agora era de derrotar o Po. E os furiosos decidem que o Po não deveria participar dessa missão para ele não ficar em choque quando ver as penas do Shen novamente. Só que é claro que ele não ouviria isso e tentaria ir sozinho até o esconderijo do Shen. E quando ele o vê novamente, ele acaba usando o canhão contra ele, dizendo que seus pais nunca o amaram. O mandando bem longe para o rio onde ele ficaria completamente debilitado. E ali ele acabaria sendo encontrado por aquela vidente que estava sendo mantida como prisioneira do Shen. E ela conta toda a verdade sobre a sua história. E o Po depois de ouvir tudo isso, ele acaba meditando ali na chuva, tentando reproduzir uma técnica que o Shifu mostrou a ele. Que ele conseguiu a sua paz interior, levando uma gota de chuva das suas mãos até uma folha sem que ela explodisse. O Po já tinha tentado isso antes, mas não tinha conseguido. Mas agora, depois de conhecer a sua verdadeira história, ele finalmente encontrou um equilíbrio e uma paz dentro dele. E assim ele consegue fazer essa técnica. E agora ele estava pronto para lutar contra o Shen. Porém acontece que todos os furiosos acabaram sendo presos por ele. E vários e vários barcos com canhões estavam a postos para iniciar o plano de conquista de toda a China pelo Shen. Mas o Po não deixaria isso acontecer. Depois de falar um monte de verdade que o Shen não ouviu porque eles estavam muito longe. O Po começa a atacar todos aqueles barcos e consegue libertar os seus amigos. E eles ganhariam ajuda também do Mestre Shifu, do Boi e do Crocodilo. Que finalmente decidem se unir a eles nessa batalha. E agora o Shen já estava entrando em parafuso. Ele ordena que um lobo atire contra eles. Mas isso significaria que ele mataria outros lobos também. Então ele se recusa a fazer isso. E o Shen fica mais furioso ainda. Eliminando esse lobo e atirando sem dó nenhuma do seu exército. Todos acabaram sendo mandados ao mar. E o Po viu todos os seus amigos inconscientes. Conseguindo chegar até uma pedra para sair do mar. Ele acabou virando um alvo fácil do Shen. Que novamente usa o seu canhão para atirar nele. Mas dessa vez ele usaria a mesma técnica que ele usou com a gota de chuva. Conseguindo assim desviar o ataque do canhão. E o Shen ainda mais desesperado começaria a atacar com todos os seus canhões o Po. Mas o Panda estava imparável. Ele conseguiu desviar todos os ataques. Destruindo assim um a um todos os canhões do Shen. Deixando por último aquele onde ele mesmo estava. O Po então até tenta com discurso motivacional mudar o Shen. Mas ele não estava nem um pouco aberto a essas mudanças. Ele queria terminar o seu trabalho e matar o Po. Mas por fim ele acaba sendo pego na sua própria arma. Sendo esmagado e explodido por um dos seus canhões. E assim mais uma vez o Po acabou salvando a China. E o filme termina com o Panda muito longe dali. Dizendo que o seu filho estava vivo. E assim chegamos no terceiro e último filme por enquanto. E o filme já começa no mundo espiritual com o Ogway. Que recebe uma visitinha do Kai depois de 500 anos. Ele demonstra como ele conseguiu absorver o Chi de diversos mestres. E conseguindo por fim absorver o Chi do Ogway. Ele tinha força suficiente para conseguir voltar ao mundo dos vivos. Enquanto isso o Chifo anuncia que ele vai sair do seu cargo. E o Po deve assumir virando o treinador dos furiosos. Só que como ele vai fazer isso se ele nem consegue derrotá-los? E é claro que ele não quer isso e não se sente preparado. Mas o Chifo diz que ele deve confiar na escolha do Ogway. E confiar também mais nele. Mas isso não impede de tudo ser um completo desastre. Até que um estrangeiro aparece na vila. E este era nada mais e nada menos do que o pai biológico do Po. Demora um pouco para eles entenderem isso. Mas quando eles entendem. Foi o momento mais feliz na vida dos dois. Menos para o Sr. Ping é claro. Que se sentiu ameaçado em perder seu filho é claro. Mas acontece que os dois eram muito parecidos. O pai do Po era brincalhão e bobão do mesmo jeito que ele. Mas essa alegria entre os dois duraria pouco. Afinal eles acabariam sendo atacados pelos antigos mestres que tinham sido derrotados pelo Kai. E ele finalmente encontraria onde estava o Po. Nisso o Chifo foi atrás dos pergaminhos e conseguiu encontrar a história do Ogway com o Kai há tantos anos atrás. E também descobre que ele só poderia ser derrotado por um mestre do Chi. Claro que o Po não sabia essa técnica. Mas o pai dele por ser um descendente desses pandas. Diz que sabia usar o Chi. E que o Po deveria viajar até a vila dos pandas para ele aprender junto com eles. Depois de uma longa viagem eles finalmente chegam. E ele se sente muito bem naquele lugar. Afinal são todos muito parecidos com eles. Ele finalmente se sente pertencente. Porém enquanto isso o palácio acaba sendo atacado pelo Kai. Que consegue derrotar todo mundo transformando eles ali naquelas pedrinhas de Chi. E a única que consegue escapar é a Tigresa. Que vai até os pandas alertando da situação. E tá todo mundo desesperado. E o Po vai atrás do seu pai para ele ensinar a técnica do Chi que ele tava tardando em ensinar. E é aí que a gente descobre que na verdade ele não sabia de nada. Ele tinha feito tudo aquilo para ficar junto do seu filho que ele perdeu há tanto tempo. E não queria perdê-lo novamente. O Po claro fica muito desapontado com isso. E tenta encontrar um caminho alternativo treinando com a Tigresa. Mas isso não bastaria. Então depois de conversar com o Ping. O pai do Po acaba pedindo desculpas para ele. E por fim ele tem a ideia de tentar treinar os pandas ali da vila. Usando os mesmos métodos que ele aprendeu com o Gifu. Ou seja, usando as coisas que eles tem mais interesse para conseguir treiná-los. O que acaba dando muito certo. Afinal o Kai inevitavelmente chegaria com o seu exército. E toda a vila dos pandas estavam lutando contra eles. E tava sendo bem efetivo. Com isso o Po conseguiu chegar até no Kai. Para usar o golpe do dedo Wuxi. Só que pra surpresa dele isso acabaria não funcionando. Afinal o Kai já tinha vindo diretamente do mundo espiritual. Então o Po tem uma ideia genial de se sacrificar. Fazendo a técnica nele mesmo. E levando o Kai junto com ele para o mundo dos espíritos. E lá eles continuariam sua batalha. E o Po estaria tomando uma surra coitado. Mas enquanto isso na vila dos pandas. A Tigresa usando os ensinamentos do Po. Consegue guiar todos os pandas. A encontrarem a forma de controlar o seu Chi. E essa energia seria diretamente canalizada no Po. Ganhando a versão Ultimate do Dragão Guerreiro. E assim conseguindo derrotar o Kai. Dando tanta energia de Chi no corpo dele. Que ele não aguenta e acaba explodindo. Sumindo de ambos os mundos. E liberando todos os seus prisioneiros. Tanto na forma física quanto espiritual. E nisso ele acaba tendo uma conversa com o Ogway. Que presenteia ele com o seu cajado. O elegendo como seu verdadeiro sucessor. E assim o Po volta para o mundo dos vivos no último momento. Ficando agora com seus familiares. Onde tudo finalmente estava em paz. Isso pelo menos até a vinda do próximo vilão. Que a gente vai conhecer melhor no quarto filme. Mas por enquanto essa é a história completa de Kung Fu Panda. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram deixe o seu like se ainda não deixaram. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E claro aquele grande... Beijo no seu coração de melão. E tchau!